A rocha, mamãe Aumente o volume Apaixonadinho Sou casa, cinema, sorvete, sushi e açaí E você nem aí Fez meu coração de piseiro, só pisou em mim Em gata ela chegou do nada Falou na minha cara que amor acabou Deixou seu bebê na calçada Largada as garrafas, ó como é que eu tô Seu bebê tá bebando Seu bebê tá bebando Seu bebê tá bebando Bebendo, beijando, tocando terror Seu bebê tá bebando Seu bebê tá bebando Seu bebê tá bebando Bebendo, beijando, tocando terror Exclusividade Apaixonadinho Só casa, cinema, sorvete, sushi e açaí E você nem aí Fez meu coração de piseiro, só pisou em mim Em gata ela chegou do nada Falou na minha cara que amor acabou Deixou seu bebê na calçada Largada as garrafas, ó como é que eu tô Seu bebê tá bebando Seu bebê tá bebando Amor, seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo, amor Esse sim faz a festa Seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor E aí